Não sei porque me olha assim Talvez não quero me entregar Ao seu amor quero cantar Então vem se entregar pra mim Sabe de tu, quero cuidar Contar estrelas e ir pro mar Talvez a gente pode se amar Não sei pra onde vou Tudo que tenho amor Entrego a ti Entrego a ti Deixa o sol se pôr E o vento te levar Pra longe de mim Pra longe de mim Não sei porque me olha assim Talvez não quero me entregar Ao seu amor quero cantar Olá Então vem se entregar pra mim Sabe de tu, quero cuidar Contar estrelas e ir pro mar Talvez a gente pode se amar Não sei porque me mais